No horário de Brasília, Fred, de cabeça, pro Rafael Moura, vai o Deco, agora a Deco! O do Fluminense! É gol do time de guerreiros do Engenhão! Vai explodir o coração da massa do Fluminense no Brasil inteiro! O desvio do Fred, o toque do Valenzuela, e aí a categoria enorme de Deco! Na saída do goleiro, um totozinho, pra colocar de mansinho no fundo da rede do time mexicano! Deco! Uma virada que parecia impossível! Uma virada que se configura, que mexe com o coração, com a emoção da torcida do Fluminense! Deco! 43!